E aí galera, estamos com esse Gol aqui, estamos com esse Gol G6, o cliente pediu para a gente fazer o seguinte aqui, ele trouxe esse carro na oficina, tem uma revisão grande para fazer, ele já sabe que vai precisar da revisão desse carro, eu pedi para ele trazer o carro para a gente dar uma avaliada, ver o que precisa fazer, achei que fosse dar para fazer essa revisão aqui hoje, mas infelizmente eu vou ter que reagendar esse serviço dele, o carro dele tem muita coisa para fazer, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem que verificar que são coisas rápidas, que você pode talvez olhar até na sua casa mesmo, você vai saber se o seu carro já está precisando de manutenção ou não, mas nesse caso aqui, algumas coisas a gente precisa de aparelho, eu vou mostrar para vocês rapidamente o que precisa verificar, é uma revisão rápida, viu galera, mas é somente, não é nem revisão, é uma inspeção, a gente faz uma inspeção rápida, não usei osciloscópio, nem scanner, nem nada disso, isso aí vai ficar para quando fizer a revisão. Gol G6, motor EA111, esse carro aqui é um carro bem conhecido aí, bem popularizado aí no mercado, um carro muito confiável, e esse carro aqui chegou a hora de dar a revisão, o cliente trouxe para a gente para dar aquela mega revisão, e como é rotineiro, a gente testa algumas coisas, por exemplo, como sistema de arrefecimento, sistema de freio, que é o principal sistema do carro, esse aqui não pode dar falha de jeito nenhum, viu galera, falhou o sistema de freio, você pode ter certeza que você vai passar momentos de terror, fluido de direção hidráulica, tem um óleo aqui dentro, bateria, como ela está, e funcionamento do motor. Nesse caso aqui, como eu pedi o cliente para trazer o carro, para a gente dar uma avaliada, eu achei que tinha pouco de serviço para fazer, mas realmente tem muito. Testei os amortecedores traseiros, um dos amortecedores está sem ação, coloquei o carro aqui, suspendi a roda dele, tirei a roda para olhar o sistema de freio, e o sistema de freio dele está dessa forma, olha. O seu carro aí na sua casa, por exemplo, quando você vê que já está dando esse desgaste aqui, tem uma borda aqui no disco de freio, que ela está saliente, você pode ter certeza absoluta que o seu carro já passou da hora de trocar esse disco, tem que trocar esse disco rápido. Pastilha de freio, você vai identificar aqui também, ela já está pequenininha, está quase postando aqui o ferro na pastilha, essa aqui pode rodar um pouco mais ainda, galera. Talvez ela roda aí 5 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, a gente não sabe. Como ela está chegando bem perto aqui do limite de usabilidade dela, então a gente já troca ela e troca o disco. E na hora de trocar o disco e trocar a pastilha, já testa empeno, faz a limpeza de todo esse sistema, para colocar os componentes novos. Outra coisa que tem que ficar esperto também, são os flexíveis de freio, tem que ver se eles não estão ressecados e se eles não estão com nenhum trincado. Bieleta tem que ser verificada também, falando em bieleta, olha essa aqui, já está rasgada a bieleta. Bieleta rasgada, tem que fazer substituição, de preferência, galera, quando você fizer substituição de uma, já substitui a outra também, porque como elas trabalham os pares, costuma estar com o mesmo problema dos dois lados. aí, olha, esse componente grandão aqui é conhecido como balança, bandeja, para a gente o nome correto aqui é braço oscilante, tem que fazer substituição, está com a bucha estourada. Nesse caso, quando estoura essa bucha, eu prefiro que a pessoa já opte por trocar o braço oscilante inteiro, por conta do tempo de vida útil dele. Braço oscilante, galera, é um negócio muito polêmico, é uma peça muito polêmica, tem gente que gosta de trocar simplesmente aquelas buchinhas que ficam na ponta, é válido, realmente é válido. Porém, se você tiver que trocar duas buchas em cada braço oscilante, mais a mão de obra de trocar elas e de instalar elas no local, vai ficar um valor muito próximo de uma peça nova. Sem falar que o pivô já pode estar indo para o espaço também. Então, eu prefiro, particularmente, que o cliente opte por trocar toda essa peça, quem vai fazer a troca é a oficina mecânica, porque você vai ter um tempo de vida útil muito maior desse componente. Vamos supor que ele estrague rápido, estrague com 2 anos, 3 anos, que seja um prazo muito curto para uma vida útil de um componente desse. Mas você vai ter certeza que os dois lados estão funcionando bem durante esse percurso. Bacana? Se você coloca um componente desse aí e troca simplesmente aquela buchinha, dificilmente ela vai ter a mesma durabilidade de um componente que vem original de fábrica, vem preensado ali na fábrica. Dificilmente. Embora ela funcione bem também. Mas o ideal é que ela funcione o melhor possível. É a mesma coisa de amortecedor. Eu dou preferência para comprar um amortecedor novo. Amortecedor novo. Tem gente que gosta de remanufaturado, tem gente que gosta de aproveitar o amortecedor até ele soltar a arte. Então cada um com cada um, né? Eu prefiro colocar um amortecedor novo porque são sistemas de segurança. A gente não pode falhar. Esse sistema não pode falhar na hora que a gente estiver rodando com o carro. Bacana? Vamos ver aqui o que mais a gente encontrou de defeito nesse carro. Aí, o sistema de arrefecimento, como eu falei para vocês, a gente testa dessa forma aí sempre, viu galera? Pega o termodendecímetro. Aí, eu vejo o que vai medir na quantidade de aditivo. Aqui ele está mostrando aí, ó. Menos 15, aproximadamente. Menos 15. Menos 15, ele está com próximo de 30% de aditivo. Próximo de 30%, viu galera? Então, é bom isso aqui? É melhor do que se eu não tivesse nada, né? Mas não é o ideal. O ideal é que ele esteja... O ideal é que ele esteja aqui com 50% de aditivo, tá? Entre 40% e 50% de aditivo. E que esse reservatório esteja limpo. Por que o reservatório tem que estar limpo? Você tem que ver o que tem de aditivo ali dentro. Senão, você vai ter que ficar abrindo a tampa toda hora, enfiando o dedo lá dentro. Vira uma bagunça muito grande. O ideal, então, é que você faça a limpeza do sistema. Troque toda essa água do sistema. Coloque a água desmineralizada, aditivo e troque o reservatório. Essa é a forma correta que tem que fazer. Mas antes disso, você tem que colocar pressão no sistema. Porque se vazar em algum lugar, dá tempo de você consertar antes de gastar todo o aditivo que você vai colocar. Colocou ali o aditivo. Estava vazando em algum lugar, o aditivo vai embora. Não adianta nada. Aí você vai ficar completando com água, vai ficar muito diluído. Vira aquela bagunça toda. Agora, sistema de freio. Sistema de freio, a primeira coisa que a gente pode verificar é no reservatório, se o fluido está bom. Nesse caso, dá para ver que o fluido já está bem escuro. Se você quiser, você pode colocar uma lâmpada, uma lanterna. Ao contrário do reservatório, para ver como está a condição dele. Aqui na oficina, como a gente trabalha com revisão, a primeira coisa que a gente faz é testar com esse aparelhinho aqui, que é essa caneta. A gente encosta essa caneta aqui lá no fluido de freio. Ele vai mostrar para a gente qual é a proporção de contaminação. Está dando mais de 4%. Ledzinho vermelho ali acendeu. Já era. Tem que trocar o fluido de freio. E aí eu vou explicar para vocês também como funciona o sistema de freio. O fluido de freio, ele é contaminado por água que está no ar, viu galera? Ele é um fluido higroscópico. Ele absorve a água do ar. E essa água que está no ar, contamina o fluido. Contaminando o fluido, ele tende a enferrujar mais rápido as peças, os componentes metálicos. E esse componente, um desses componentes metálicos que enferruja e costuma dar muito problema, são os cilindros de roda. Os cilindros que ficam lá na roda traseira. Dentro ali do tambor e sapato. Aquele conjunto ali. Se por acaso ele ficar contaminado com água, vai enferrujar a parte de dentro do cilindro de roda. Ele vai começar a criar um ferrugem. Esse ferrugem vai ficar esfregando na gacheta de retenção do fluido de freio. Dentro do cilindro de freio, viu galera? E ele vai começar a vazar fluido. Só que você não vai ver que ele está vazando. Essa que é a questão. Você não vai ver que ele está vazando porque fica dentro do tambor de freio. E para tirar o tambor de freio, é um sofrimento danado. Você tem que desregular o freio de mão, tem que ir lá tirar a roda, tem que tirar aquele negócio todo. Ele é mais complicado um pouco. Não dá para a gente fazer todo dia. E depois que você coloca lá, você tem que regular o freio de mão, tem que regular roda por roda. É um sistema mais trabalhoso. Por isso, eu informo sempre para o pessoal o seguinte. Leva na oficina mecânica. Leva na oficina mecânica não, né galera? Vamos falar a verdade. Leva na V8 mecânica. Se você mora muito longe da V8 mecânica, manda seu carro de reboque para cá. A de reboque também vai ficar muito longe? Então leva na oficina perto da sua casa. Mas peça ao profissional para ter muita atenção no sistema de freio, principalmente na parte traseira. Que ela é mais trabalhosa e às vezes o pessoal fica meio desanimado de mexer com ela. Mas tem que dar revisão nela, tem que ficar bem atento com esse sistema. Bacana? Já testamos aqui fluido de arrefecimento. Já sabemos que o fluido da direção hidráulica está baixo. Fluido de freio está ruim. Bateria. Essa é uma bateria com 460 cca. A saúde dela aqui para a gente está mostrando que está com 440. Deu para ver aí? 440 cca. E de carga ela está com 90%. Está com 12,54. E a resistência interna dela está com 6,75 miliômetros. Então a bateria que está boa. A bateria que vai durar aí no mínimo vai durar um ano. Com certeza o cliente pode ficar despreocupado. A não ser que ela dê uma pane geral aí. Mas é muito difícil. E depois que fizer a revisão disso tudo. Suspensão. Freios. Sistema de arrefecimento. Ainda vem o sistema de alimentação do veículo. É o sistema de injeção hidráulica. De injeção eletrônica. E o sistema de ignição. O sistema de injeção aqui, no caso, seria os bicos de injetores. Bomba de combustível. Esses componentes que trabalham todos integrados. Regulador de pressão. Isso tudo a gente consegue medir inicialmente, por exemplo, com um anômetro de pressão. A gente coloca um anômetro de pressão na linha de combustível. E mede qual que é a vazão e pressão que a bomba está gerando nesse sistema. Está tudo bacana? A gente tira os bicos de injetores e vê se a equalização deles está bacana. Beleza? Se ele está com estaquiedade. Se a vazão de todos eles estão reguladas. Testou tudo ali está bacana? Vamos passar aqui de novo para o sistema de ignição do veículo. Que é a bobina e vela de ignição. Nesse caso aqui é uma bobina cope. Que vai ligada direto. Ela não tem cabo de vela. Bobina individual para cada vela, para cada cilindro. É um sistema mais confiável, viu galera? Mas pode também dar defeito. A gente pode testar com o osciloscópio aqui na parte de cima dela. Se caso não funcionar o osciloscópio, a gente tem o cabo ferramenta. Que a gente coloca lá na vela de ignição. Coloca essa bobina para fora. Liga o cabo de vela nela também. O cabo ferramenta. Faz o teste do componente. Tira a vela de ignição. E faz o teste fisicamente dela. Para ver a abertura do gap do eletrodo. E resistência das velas de ignição. Bacana? Aí eu falo para vocês, hein? Se só para explicar isso tudo aí já deu 6 minutos. Imagina para executar esse serviço. É bem demorado. Pedir para esse cliente aqui, mais ou menos de 3 a 4 dias. Para fazer todo esse serviço. Se fizer antes, bacana. Se demorar mais do que isso, deve demorar muito pouco. Por que demora tanto, galera? Um sistema de arrefecimento desse, quando eu coloco pressão nele, ele começou a vazar. A gente se vazar na abraçadeira. A gente troca a abraçadeira se for necessário. Ou aperta ela. Bacana? E se vazar no sensor de temperatura? Tem que trocar o sensor de temperatura, possivelmente. E se vazar na válvula termostática? Tem que trocar a válvula termostática. Porém, isso tudo é feito aos poucos. Trocou o componente, a gente coloca a pressão e deixa rodar de novo. E se vazar na bomba d'água? Tem que trocar todo o kit de corredentada, bomba d'água, colocar tudo no lugar, injetar a pressão e deixar aí duas, três, quatro, cinco, seis horas na pressão, antes de começar a fazer a limpeza do sistema. Então é bem demorado. Dá um trabalho relativamente grande. Mas é a única forma que tem de seu carro ficar bacana. É a única forma que tem de você pegar seu carro e sair pra viajar com uma certa tranquilidade. Não com toda a tranquilidade do mundo, viu galera? Porque peça nova também pode dar defeito. Mas você vai ter mais tranquilidade do que rodar com um carro sem revisão. Beleza? Então fica esse vídeo de hoje aí. Se preparem aí pras revisões de férias. Que eu acho que o pessoal já deveria fazer rotineiramente. Seu carro deu 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros para fazer revisão. Outra coisa galera. Óleo do motor. Óleo do motor é um outro componente também que a gente tem que ficar atento, viu? Esse óleo do motor desse carro, vou mostrar pra vocês. Ele já tá lá na pontinha da vareta. Olha aí. Bem na pontinha da vareta, tá vendo? Na parte de cima aqui já não tem óleo direito. O foco aqui é ruim de pegar, né? Aí ó. E aqui eu vou falar com o cliente o seguinte. Possivelmente eu devo colocar meio litro ou um litro de óleo aqui pra chegar pra cima do mínimo um pouco. Até esperar pra fazer a troca do óleo desse carro. Eu vou conversar com ele primeiro. Se ele não for rodar no carro muito, vou levar o carro pra ele dessa forma. E eu vou falar com ele pra gente fazer a troca do óleo, troca do filtro, trocar tudo de uma vez só. Por que que eu vou fazer isso? Vamos supor, vamos supor que esse carro esteja baixando água. Essa é uma suposição, viu galera? Isso pode acontecer. Como já aconteceu. Se eu troco o óleo desse carro antes e esse carro tá com um vazamento, por exemplo, de água na junta do cabeçote. Nós vamos trocar o óleo à toa. Então eu prefiro fazer tudo aos poucos. Testa o sistema de arrefecimento primeiro. Se for necessário. Se não tiver nenhum problema, a gente passa pro óleo do motor. Costuma o óleo do motor ser o último que eu troco. O último. Aqui na oficina. Quase na hora de entregar pro cliente o carro. Sem falar que ainda tem mais coisas pra fazer, né galera? Depois que fizer tudo isso aqui, arrumou, trocou amortecedor, trocou coxim, bieleta, trocou tudo. Ou ainda tem que balancear essas rodas, levar o carro pra fazer alinhamento. Tem que calibrar o pneu antes de balancear, viu galera? Fazer balanceamento, tentar dar uma lavada nesse carro, passar o ozônio, trocar todos os filtros. Passar o ozônio e aí sim eu entrego o carro pro cliente. É bem demorado. É bem demorado, mas é a única forma que tem do seu carro ficar top. E pra quem gosta de ficar top, traz aqui na V8 Mecânica pra gente dar aquela super revisão. Grande abraço pra vocês. E pra quem gosta de ficar top.